Me sinto um homem fraco quando você não está És torto nesse mundo, eu só quero te amar Não existe carga quando você não está Não existe, não Você é a luz que faz o seu brilhar Sem você o mundo não pode girar Essa parte que eu muito queria completar Faz-me ser mais ele Contigo eu vou me casar Está confirmado baby, tu agora és minha Foste promovida de princesa rainha Serás a rainha, futura dona desse black A dona desse corpo, peito e todo six pack Yeah Os desafios que enfrentamos juntos Justifico cada vez que és o meu mundo Procuro nos meus atos, a expressão é love you Tu és o Pokémon e eu sou teu Pikachu Yeah Eu não podia querer algo melhor Se tu me das amizade e me suportas na dor E quando a dor vai, vem a certeza de que és a dona desse trono E eu te chamo Queen Porque o rei não pode estar só Somos laços da amizade contigo Vou dar o nome E não encares isso como simples música Tu nem disseste pra mim Não tenho dúvidas Quando você não está És tudo nesse mundo Eu só quero te amar Não existe carga Quando você não está Não existe carga Não existe carga Não existe carga Você é a luz que faz o seu pincel Sem você é o mundo Não pode girar Essa parte aqui é muito Eu queria completar Faz-me ser mais feliz Contigo eu vou me casar Yeah Baby O teu perfume suave Me deixa mais relax Há voz, amigas, palavras Saem como se deve O que te disse que te ama É o que vejo Eu olho pra ti sempre Como se fosse a primeira vez E como nós Ninguém se assemelha Até parece que temos Genes de abelhas Tu és o meu solo A palavra Minha água penta Se eu sou a cargas A ficha Que me alimenta Contigo me sinto Forte Indestrutível Dona do meu eu És insubstituível Eu não vou dizer Que a vida é um mar de rosas Mas podemos ser Se apostarmos em coisas boas Quem será? Perguntava eu Hoje respondes tu Tive a certeza Quando apareceste No déjà vu E agora quero-te Para sempre Na minha vida Vem casar comigo E ser Minha rainha Muito homem fraco Quando você não está És tudo nesse mundo Eu só quero te amar Não insista carga Quando você não está Não insiste não Você é o que eu faço E se eu pide Sem você O mundo Não pode Girar Essa parte Que eu muito Queria Completar Faz-me ser Mais Contigo Contigo Eu vou-me casar Vou-me casar Yeah Vou-me casar Sim Eu quero casar Yeah Vou-me casar Contigo Eu quero casar